Um milhão de dinheiro, imagens, esses são bons, um milhão de dinheiro, mas eles vão tomar tudo. O Brasil já viu, o Brasil já viu, o Brasil já viu, o Brasil já viu, a gente teve um milhão de dinheiro, mas eles vão tomar tudo. O outro é, vou jogar um pouco de cair, a posta o pôr do que aí né? Até a proposta. E é... A gente fica com as yetas. Boa, né? Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa boa. Boa boa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL